salve galera do canal brau aí mais uma vez trazendo um videozinho é interessante aí para galera aí que surgiu dúvida de um inscrito sobre o draminski detector de opulação aqui ó só que esse aqui é um uma marca paralela né que é o barco suave da china mas está funcionando perfeitamente inclusive é eu usei em uma cadela que eu tenho aqui no canil que eu tava com dificuldade de tirar tiraneada dela e eu usei ea cadela está grávida nascer agora em fevereiro é tomar a pergunta do de um inscrito que me chamou no whatsapp foi que ela comprou esse mesmo aparelho né é se isso foi para alguma uma rede aliexpress alguma coisa que vem de fora do país é chegando esse aparelho ela não tinha como testar pois estava bom estava funcionando é porque a cachorra dela já tinha cruzado eu estava explicando ela como é que funciona mas antes de passar essa explicação eu tô com um copo aqui de água a gente já passa essa explicação é deixe seu like e galera compartilhe esse vídeo ajuda o canal está crescendo aí é agradecer os novos inscritos que estão chegando aí até amanhã a meta de 534 essa semana estava com 500 e 530 ganhamos 4 inscritos essa semana devagar a gente vai chegando lá muito calor aí no rio então compartilha no grupo de whatsapp facebook divulguei para a galera aí a gente está podendo alavancar esse canal e trazendo mais conteúdo aí de vídeo para vocês às vezes eu fico sem gravar um vídeo hoje aí é porque eu não gosto de gravar vídeo sem conteúdo só mostrando cachorro então sempre tem um conteúdo dizendo para poder apostando para vocês então vamos lá galera é então vamos lá como é que a gente testa esse aparelho aqui e sem precisar inserir na cadela para ver a ovulação dela e o nível de acidez né detectar tá então tá então que eu fiz um copo com água e um copo com água e sal mesmo para tentar mostrar para vocês botar aqui no copo com água e vou apertar só com água tá vendo tá vendo ele deu o erro que é o 01 a gente vai tirar e vai pegar o copo com água e sal tá vendo aí ao contrário eu 20 galera não é 50 não tá aí 20 então já sabe que o aparelho está bom já tá dando para marcar o nível já de acidez já então essa forma que eu uso aqui quando estou com dúvida por exemplo eu comprei o aparelho não tem cachorro não quero introduzir na cachorra quero fazer um teste rápido então essa essa é a dica aí copo com água e sal uma colherzinha de sal e um copo sem sal você vai introduzir e apertar e você vai ver o aparelho está funcionando perfeitamente você já pode avaliar o vendedor lá como legal é essa foi a dica de hoje aí é para quem tiver interesse tem um filósofo de podendo disponível ainda com dois meses foto dele aqui ó a gente recebe a ser microchipado todo em dia testado de saúde é bom ter maniado agora para fevereiro de guterrer a última maniada desse casal aqui do canil tanto do macho quanto da fêmea estão fazendo um processo aí de tá renovando o plantel para 2021 a apostando em novos fenótipos é uma estrutura mais cabeça a introduzir aí no meio da criação aí tá acrescentando ela então vai ser a última coisa desse esse casal aí não que não seja um casal bom a fêmea é bem grossa o macho na cabeça bem legal então mas em cães aí top quem tiver interesse já está reservando ao seu só entrar em contato comigo aqui no whatsapp ou também tem a nossa receita nossa rede social desculpa no instagram aqui ó canil braubus beleza galera então segue lá acompanha o nosso trabalho aí devagarinho a gente vai ganhando espaço na criação vamos juntos os e e e e e